Música Orê Sanjo galera, aqui é a Little Sister trazendo de volta Papaiô Pois é, com o advento de alguns jogos tendo que sair do canal por causa da votação Eu decidi voltar com um jogo antigo que não foi terminado no canal Eu conversei com a Nicola, disse que infelizmente ela não poderia continuar Não poderia fazer Papaiô por causa de faculdade, essas coisas Então, eu vou jogar A gente parou mais ou menos por aqui Eu não lembro muito da história, pra ser sincera Mas, vamos lá então Finalmente desalcançamos a menininha Claro que a gente não vai conseguir falar com ela agora Tá, ok Eu lembro que a história principal fala sobre esse garoto E que no começo ele parecia que tava com medo, se escondendo de alguma coisa Ah, isso O carro tá andando, eu vou cruzar bem na frente dele, porque eu sou um gênio, né Mas tudo bem Vamos seguir o curso da história Tá, foi tipo um flashback, algo assim Oi Eu que te digo O que é isso, menina Ô, louco, mano Puta Eu tomara que ela tenha um ótimo motivo pra ter tentado fazer isso Agora, quem é você? Voltar para o monstro Voltar para o monstro Voltar para... Isso não me parece exatamente uma coisa boa Mas ok, vamos seguindo O... A história Cara, toda vez que eu vejo um menino pulando essas lajes Me dá um frio no coração, porque eu sei que uma laje dessa eu não aguentaria Nem lascando alguém pulando em cima dela desse jeito Aham Que isso Ah tá, achei que fosse qualquer coisinha importante A ambientação desse jogo é maravilhosa, né Se bem que... Aham Ah tá Pulo duplo agora Oba Achievement Ganhei o achievement do pulinho duplo do robô Ok Tá Eu vou ter que ter mais... Ser mais cuidadosa com isso Ok Uhum 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 Tá Agora Ah tá Posso mandar você pra abrir aquele tipo de switch que tá longe Ok Puta, mano Eu não tinha um nome melhor pro robôzinho Sei lá Até um nome tipo... Lulu seria bom, mas... Deixa pra lá, vai Aham Aham Tá ok Tá ok Hum... Acho que... É, vou ter que usar o botãozinho de novo Vai lá Ok Vamos lá então Opa, eu vou ter que ir pra ver o botãozinho de novo no começo Opa, votei no começo E salvou o checkpoint Onde? Opa Opa, opa, opa O que é isso? O que é isso? Vamos mexer para descobrir Uou Ok, então É isso aí É isso aí, casinhas Eu tenho uma baita casa aranha É isso aí Todo mundo na sua Nossa, que brisa, cara Nossa Ainda bem que parece que não tem ninguém morando Nessas casas, porque sinceramente Ia causar uma confusão, eu acho As caras mudando de lugar Vai tomando cú, mano Beleza Aqui parece que é só É, são só mecanismos Para Me fazer me acostumar Com a mecânica do jogo até agora Com os comandos E tal, tal, tal Nada de mais Aparentemente não vai ter nada Nem o quebra-cabeça Muito elaborado Ou É Algum mistério muito grande Agora logo de cara Só para me acostumar com a nova mecânica Com o robozinho Ok Eu no caminho até agora Nada de importante Opa A música mudou Não estou gostando disso Nooo É um monstro Ok, ele parece Com uma criatura do monstro Saciar Mas tipo Eu estou em um jogo Então vou ficar meio na noia Porque Eu lembro todos os meus Estou tendo flashbacks Tua ninja Quando você vê a sombra do monstro Nunca é uma coisa boa Mas ok Vamos tentar ter fé Mas não dá Muito Ah, ele não parece Tá, ele é assustador como monstro Mas até que ele parece uma coisa Que viria na Disney Hoje em dia Ok, beleza Agora Aqui é chefe É Sei lá É um tipo Deu um save point Na frente Tá, ele Ah, ele foi pelo sapão Aparentemente eu vou ter que ir atrás do Do monstro Ok, beleza Entendi Provavelmente eu vou ter que fazer alguma A partir de agora sim Vai começar os puzzles Para eu ir em frente do jogo E encontrar com o monstro Bom galera Eu espero que vocês tenham gostado De ver a Papoyou de volta É Eu estou gostando muito Eu peço de novo desculpas E a Neko também Mas só que ela está com faculdade E coisas pessoais Então ela não vai poder terminar a Papoyou Mas Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Dê um joinha Favorite Se você não é subscrito no canal Subscreva-se agora E a gente se vê no Próximo vídeo Tchau 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 Tchau